E aí, meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar as campanhas COUP com o Sr. Zang. Olá! Bom, na última parte, eu estava aqui batendo nas sentinelas do Bosque Morto e nessa pretendo terminar de matar eles. Então, vamos para cá você. Você pode melhorar isso aqui. E aí, Morgan, aqui em cima, tem a cidade de Ashiraki, mas já estou trazendo carinha para colonizar, então, você não precisa ir lá agora. Você, Morgan, vai descer aqui. A gente tem que bater no Clarkaronde e no Servos do Caos, que estão aqui perto. Ela está tão feliz de não estar contra o Elfo Negro ainda. Pois é, é pior que parar com a Morgan para recrutar, mas está meio difícil na situação atual aqui. Então, nível 3, dá para construir um negócio aqui, né? Você disse 3.600? Você não faz nada onde virar um centro de recrutamento? É, eu vou fazer. Acabou de pegar o nível 3. Bom, então, tira isso daqui. Cadê, cadê? Isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo encher o saco de algum cara aqui. Você não consegue fazer mais aquele Mark em algum outro lugar? Não, o Mark é só a localização normal dele. Senão fica muito roubado. Não. Sim, eu roubei 300 do seu vassal. Como que é, rapaz? É, mano. Ah, é assim agora? Tempo de crise. Vamos ver se a gente não declara uma guerrinha a certa pessoa aqui. É impossível. Não, se eu tiver mod. Mas quem controlou os mods sou eu. Ah, é. Merda. Perdi. Refutado. Então, o Sr. Grombrimndal, acho que é assim que fala, Disse que está bugado e se eu tirar o Nakai ou transferir as unidades para outra tropa, eu consigo, talvez, liberar a missão do Kroak. Será? Então, deixa eu ver se eu tenho... Como fala? Excedente eu tenho. O problema é que vai me impedir de construir, né? Ah, é verdade. Eu posso salvar e dar reload, né? Pode, peraí. Esqueci dessa paradinha. Então, vamos... Refrutar o Sr. Já salvou? Já. Já. Deixa eu pegar um... Calango. Tá. Aí eu tiro esse coisinha daqui. Aí eu passo para ele as tropas. Não era substituir o Nakai e vai só passar as tropas? É, foi o que ele falou. Vai substituir, não é você usar no mesmo exército ou outro senhor, vai você criar um novo e passar as unidades? É, ele está bugado mesmo. Deixa eu tentar aqui só recrutar uma tropa. Deixa eu ver se deu. Ah, eu não posso substituir ele. Não dá para substituir o Nakai? Você pode substituir ele. Não deixo, o botão está bugado. Não, mas no painel do level dele lá, que tem a botinha embaixo para colocar o outro senhor no lugar, não tem como? Então. Aí foi só expulsar. Não dá. Ele literalmente está totalmente bugado. Deixa eu ver se consigo passar aqui, ó. Ah, tá. Agora eu consegui passar as unidades. Provavelmente você vai ter que passar um turno sem nada nele e depois passar de volta para testar. É, eu não posso tirar ele daqui. Tá bom. Pior dos casos, eu vou perder 3 mil. Que é o que ele estava me dando de desconto de manutenção. Eu descobri, né, agora. Uma coisa de tesouro você tem? Ah, 10 mil. Ah, dá para sobreviver. Eu tento fazer isso aqui ou não? Tento, passo o turno aí. Vamos ver o que dá. Qualquer coisa, arranca o dinheiro de alguém, né? Só ver o outro exército. A recompensa vale a pena se funcionar. É, ó, que verdade. Mano, eu espanquei tanto um... Aquele portão lá. É só o Kroo que está tomando as cidades para mim. Nossa, a guarnição de Drakenhof é gigantesca. Mas tem Emperhof não. Então, partiu o fight vampiro. Eu estou em guerra com eles? Tá. Eu não estou declarando em guerra com eles. Acho que foi na última parte. Quando eu falei para você, declara guerra para os vassalos já irem lá. Eu não tinha atacado ainda, mas tinha declarado guerra. É. Opa, vai. A pequena guarniçãozinha ali. Bandeira do espantalho. Facção destruída. É um card. Ah, tá. Nossa, a Bretonha está no lugar de Império ali. Aliás, a cidade de Niedling. Na esquerda ali. Facção da Bretonha ali. Caravão, né? O que isso aqui vai me dar? Taxa de reposição. Não preciso. Por enquanto. Chega aí. Calango. Resistência e ataque à distância. Ataque de veneno. Velocidade e envio de uma guarda. Só velocidade. Disparo por frente. E daí eu libero o sniper shot. Precisa brincar um pouquinho. Sim, a guarda do templo aí é bem bom. Esqueci o... Ah, renomada? É. Atributo de guardião ali. Que dá resistência física pra senhor e o herói quando tá perto. Ah, tá aí. O Kroki falou pro Garf. Falou pra eu fazer confederação pra pegar os senhores das outras facções. Mas eu não sei se pega cidades. É, eu também não sei. Eu nunca fiz confederação com o Nakai. Não, eu fiz, mas... Tipo... Não deu certo. Só veio o Nakai pra mim. Nem o exército dele veio. Como é isso que você conseguiu fazer aqui? Você não tinha tentado aí porque não tinha dado certo. Não, não aqui. Na off. Ah, você fez com o Kruger, com o Nakai. Não o contrário. Com o Nakai. É, tem que fazer o contrário pra ver o que dá. Agora estou em dúvida se não der certo eu dou um reload de 20 minutos. Ah, acho que nem precisa. Eu só perco 3 mil. Acho que eu prefiro perder 3 mil. Tem mais rápido. Você ganhou sem nenhuma batalha. Ah, eu já ganhei nessa batalha de Templerhof. Tem a cidade dos Orbs do lado aí pra você pegar dinheiro se precisar. Então. A batalha ali de Templerhof já peguei. Pacto de não agressão. Com o anão. Você está chegando perto do reino deles, né? Então não sei se eu vou aceitar, né? O livro está aqui na minha mesa. Sem certeza. Só porque eu consegui roubar milão deles, senão eu não pegava. Foi o Angrund que fez a confederação? A confederação do que? O... Quem que eu venho? O Torgren. O Torgren é Sakara Zakarak. Então, mas... Por que está a bandeira do Angrund ali? Não está não. Está a deles. Ah, tá. A do Angrund é vermelha e azul. Ah, é mod, né? Trocou. Troca algumas. Esqueci do dia. Eu estou tão acostumado com esse mod aí que até esqueci como é que é a bandeira original. É um azul bem claro, com um machado do lado. Dourado no meio, né? É. Putrido. Eu estou em guerra com eles. Ah, não. Só se o Terra ruim te chamar. Ah, então. Na minha campanha off com 232 turnos passados. O Cobra tomei toda a parte sul do mapa. E metade de Utuam. É assim que fala? É. O caos, não é que ele não está invadindo. Ele está bloqueado lá. E fica tomando atrito. Lá na região. Sem atacar ninguém. Nos desertos do caos? É. Beleza, hein? Então, eu estou fazendo ali dois full stack para mandar lá. Para poder atacar o jovem. Porque se não, eu não vou ganhar. Por que todo anão que agora me encheu o saco? Esses anões aí estão invadindo a sua floresta. Esses aí você tinha que ficar inimigo mesmo. É. E vem me encher o saco. Aí, tipo, eu fiz dois full stack para ir lá atacar os deles. E torcer para que o Império me ajude. Ah, aí que você se enganou. Torcer. O que você quer, Elf? Orelhuga do caralho. Não quero. Eu não vou pagar para o Pac-Nanagressão. Tem o dobro da sua força, maluco. Três vezes. Acho que nessa quarentena meu corpo já parou de funcionar. Acordei às 5 da tarde ontem. Dormi 4 da manhã. Acordei às 9. Estou com sono. Mano, o que? Acho que é meio estranho você me mandar mensagem às 9. Já me abandonou, já. Ah, acordei hoje. Consegui. Não, pensa aí. Ué. Fez live até às 4 da manhã que eu sei. Padrão. Sábado e domingo, né? Como que ele está me chamando às 9? Ok, né? Ah, coloniza aí. A Shiraki. Ser de money? Não. Agora aqui põe crescimento. Centauros? Centauros. Eu podia ver esse batalho. É igual aquele Centauros dos Homem-Esfera. Mas eu não usei os Centauros dos Homem-Esfera. Eu estava vendo do Legend uma batalha com os Guerreiros do Caos. Ele estava falando qual unidade boa para recrutar deles. Aí eu vi aquele Centauro Gigante. Eu falei. É esse que eu quero. É o Centauro Gigante e o Hugo de Gagão. É o Centauros dos Homem-Esfera. Eu quero recrutar esse. Por que um dia você poderia atacar eles? Adeus. Bosque morto. Ai. Perdeu. Ainda o Druida. Não, mano. Tem que ser justo o Druida. Vai tomar um orifício. O lugar é estriado. Localizando a parte inferior do lombar do corpo. Aí é zoeira, né? Por que estava cheia aquela unidade? O que é o Druida? O que é o Druida? Ahn... Vou ter corpo a corpo. Dá para pegar uma aí, porra. Não, essa província. Global? Demora muito. Os oito turnos? Nem sei, deixa eu ver. Quatro. É. Tem muito tempo para deixar parado aqui. A Cavalaria vai levar esse tempo, eu acho. Agora eu não lembro aonde que eu consegui recrutar eles. É que, não sei se você sabe que eu tenho um pequeno toque. Assim é pequeno. Estou sabendo. Então. Eu normalmente faço só a minha província principal. Só de recrutamento. E as outras vão fazendo de dinheiro. Aí depois, quando eu estou um pouquinho longe, eu faço uma segunda de recrutamento. Não sei se é assim que você joga, eu não lembro. Não. Só quando eu estou lá no front, eu falei, porra, estou levando seis turnos para trazer mais reforço. Vou fazer uma aqui. Cacete de operação e rebelião. Vai ficar a ordem pública aí. Ahn... Vai, pá. A presença militar está falando mais três só. Ah, mas tem personagem mais três também. E aí, o exército da Morgan vai brilhar. Nem o ricto apareceu aqui. Faxão de escala e descoberta. Ah. Ah, o bosque morto destruído. Missão fracassada. Matar o maluco. É, não liberou. Tenta passar de volta as unidades para o Nakai. Vamos ver. Sem o herói, né? É, as vinte que você passou aí, dezenove, quer dizer. Eu passo com o herói, sei lá. Vou tentar sem o herói primeiro. Porque se irrita, ele desbloqueia na hora, quando fica vinte. Não. É, então, crow que não vai rolar. Infelizmente. Deixa eu tirar esse aqui. Colocar meu herói de novo. Onde vai aparecer esse rato aqui? As ruínas na direita dessa província aí. Ah, tá. É que eu mato ele? Deixa eu ver quantas ele tem aí. Eles estão aí porque eles estão em guerra com essas duas cidades dos orcos que estão aí. Eu tô em guerra com o orc? Nem lembro mais. Acho que não. Ah, aqui. Eu conheço o negro, eu tô. Planinho ricto. É só aquela cidade ao lado ali que ele tem, eu acho. Deixa aí o bichinho, vai. Por enquanto. Já pega essas duas cidades dos orcos aí, porque eles vão atrás dela. Será que eu vou em marcha? Você não alcança o Chivrisquig? Não. Fica aí. Ele não libera mesmo. Eu queria brincar com o cão. Triste. Será que eu consegui uma emboscada aqui nesse maluco? Ok. Será que eu vou tomar tanto atrito aqui que eu acho que não compensa? Não compensa não. Deixa eu ver. Não vai ser tanto. Um turno eu acho que não tem problema. Um turno, né? Acho que ele não vai sair daí pra atacar. Se ele sair pra atacar, ele vai atacar a Ashen. Então aí você não pegaria ele. Porque o caminho que ele vai fazer isso aqui. Acho que eu não consigo chegar ali. Não, acho que é por aqui mesmo, porque não dá pra ir por lá. Não, não dá. Não dá. Tá, aqui é o máximo que eu consigo chegar. Acho que ainda pega. Aí tem mais chance. Talvez você achou alguma coisa do bug de novo aqui. Era só isso? O que tinha? O que? Do bug? Tá, tô procurando mais coisa aqui. Ver se você achou alguma coisa. É rito de despertar, né? É. Ou Rite of Awakening. Oi, Rite of Awakening. Oi, Rite of Awakening. Tô triste, meu. Peraí que isso nem é a última DLC. Seria o bug que tá no jogo e já devia ter arrumado. Ah, bug. Não achei aqui. Deve ser o mesmo que você achou. É o bug que eu só vejo a galera comentando aqui no Google. É a galera falando assim. Ah, eu consegui fazer o rito, mas não me ofereceram o sacerdote slum pra escolher. Mas eles já conseguiram fazer o rito. Não tô nem conseguindo fazer o negócio. Então. Eu acho que não tem nenhum mod que mexa nos ritos. E... Não deu certo a emboscada. Eles passaram, mas... Não deu nada? Não, tá dizendo emboscada frustrada. Ah, que merda. Não sei nem se eles tentaram passar. Normalmente eles passam, aí vem o exército e volta. Quando dá isso. Quero saber de bretoniano, não. Quem gosta de frango é chinês. Pô, eu gosto de frango. Chinês. Não é a toa que o canal é Zhang, né? Hã? Não é a toa que o canal se chama Zhang. Não era por causa do personagem chinês? Ah, guarda. Você é feio da piada? Eu só fiquei meio bugado aqui. Você tenta não. Ninguém existente pegou esse bug. Porque é só quando você joga comigo mesmo. Ao jogar comigo, automaticamente você está amaldiçoado. Ah, pior que eu achei um maluco aqui com o mesmo problema. Achou? Achou? Eu só achei os caras que não conseguem voca o mago lá, do sapão. Eu achei um vídeo aqui. Não tem comentário não. De um ano atrás, né? Por favor. Por favor. Obrigado. O que será que eu poderia fazer ali? Porque tipo, eu já tenho dois full stack, não aparece o negócio? Ah, o meu palpite seria se desse pra substituir o Nakai, mas não tá deixando, então não sei. O que faz até sentido, porque a facção é do Nakai, se você substituir, é da merda. É pra jogar ele na morte em alguma batalha ali, mas... É o único jeito. Tudo isso só pra liberar o Crow, que meu Deus do céu. Só isso. Só a bomba no glare dos homens lá. Nossa, tipo, esse primeiro exército aqui dos vampiros é porcaria, né? É, mas a guarnição já é forte pra caramba. Deixa pra lá. Aqui está. O que é isso? Tá de pesquisa Por 4 mil Calma lá Caraca Como é o recurso de lenda Bastidinha a pessoa facção 500 no nível 3 Eita O resto é uma bosta Chagrat Pode ser que alguém te ataque O morgão foi esperar você mais dois turnos para colocar essas infantarias Coloca isso aqui de renda Sempre que a gente passa província por província Ajuda mais A Xiraki lá você tá melhorando? A Xiraki Acabei de colonizar Então tá construindo ainda Não, só para o outro Na Garon a gente tá indo em 2000 Então aumenta a helicota Eu vou na G4 Que ótimo Ainda bem que meu vassalo tem um monte de exército Que vai vir aqui atacar ele E eu posso recrutar a humanidade a mais O que tem nesse exército aí que tá no Data Study? Você consegue ver pelo menos? Aham Eu vou só deixar duas unidades aqui De guarda do tempo Eu já posso Tá, ele Ahn... Necromante Vampiro da Morte Quatro guarda-tumba Dois espectros cumulares Quatro... Quatro cavaleiros negros É, você tá falando da Guardia Santo Falando do exército dentro da cidade Ah, tá Dentro da cidade? É Só zumbi E pequeno O que tá fora da cidade tá um pouquinho mais forte Tudo zumbi Ele tem um espectro cumular e dois cavaleiros negros Três cavaleiros negros Só isso É, se a gente tiver mais guarda do templo Acho que dá mesmo Deixa eu pensar aqui Em um turno talvez eu consiga fazer isso Daí eu posso recrutar um outro exército Só pra Encercar a Drakenhoff E eu ataco o exército de fora Aí ele nega o reforço Aham Enquanto isso o Nakai vai peitando aqui esses malu Para a guerra aí junto, vai O águia é minha Você vai ver o águia Bebê Zang? Oi Você aceitou a guerra aí? Opa Aceita aí Não me deixa na mão não Eu tô do outro lado do mundo, caramba, quer me arrastar pra guerra Ah, tá E as bandeiras saiu tudo Vou colocar agora ali Fura olho Matei eles? Não vi Deve alcançar até outro ali agora também É que o Nakai tá fazendo Cooper Aqui o Nakai tá fazendo Cooper Tem um exército cheio desses lances cheio de sangue ali embaixo, perto do caos Ah, eles estão caçando os Skavens Ah, tá Provavelmente ele vai dar... como fala? Aquele pulo? Pra tentar recuperar as cidades Mas o... estranho é que essas duas faxas não estão em guerra com essa faxão do caos aí Então, né, vai saber Nossa, eu posso colocar a dor no Nakai? Será que ele usa brinco, né? O cara usa um pierce de ouro no chifre aí, velho O que eu faço agora, será? Ah, dá Vai dar... esse aqui, né? Lembrei Vamos ver Domínio da selva Mais força da arma, armadura E resistência mágica para saura e guarda do templo É bruto isso aqui, hein? Esse é aquele negócio do nível 7 superior? É Mas todos os meus são mais de nível 7 Ah, tô ligado Resistência a projéteis, defesa e liderança para calangos Incompensa Não Ataco pra corpo, defesa e resistência para gélido e montadores É Armadura Bônus de investida e liderança para salamanda e carnosauros e sauro pavoroso Esse é bom também E o de Crocsgore? Eu acho que eu não tenho nenhum aí de Crocsgore Ah, aqui ó, é Aquele resistência a projéteis, defesa contra corpo e liderança Hum Acho que eu vou pegar o da guarda do templo Acho que eu vou pegar o da guarda do templo E o da guarda do templo é bom É Eu tenho manter a posição Eu tenho mais 7 pontos para colocar Essa aura de inércia será que é bom ou não? O que que é isso? Ah, é uma praga, em volta de si, menos velocidade, liderança e vigor para os inimigos Ah, é magia? É Ah, vai sobrar ponto no mago ainda Não, mas esse aqui é no Nakai Ah, então pede O Mago não tem mais onde colocar ponto O Mago sempre sobra Com essa linha vermelha do Nakai você só vai colocar as coisas que você mais usa Tem guarda-tempo e coloca o Corsaurio Depois você já pode colocar no seu que quiser Já pegou manutenção também Tá full manutenção Tem batalha relâmpago também eu acho, se você precisar Tá boa Achei um puta vacilo essa mecânica de batalha relâmpago mas Califado da Arábia encontrado Tch Tch Quando você achar que o seu ano foi por água abaixo lembre-se disso A mulher A guria fazendo meu material escolar 2020 completo É Não usou Mas pera, vende pro youtube esse negocinho? Aham Ah então compensou sim Sai da view que sopreu Ah você não vai fazer isso né Ele fez isso Os anões atacaram? Drakkenhoff Drakkenhoff Ele já sabe Não bloqueia Não bloqueia Não deu Ufa Nossa legião da cova declarou que aí todo mundo É não O maluco é bruto O Creal vai comer vocês O que aconteceu com o Corrone que começou a funcionar o negócio? Acho que a dama foi dar uma bronca neles Ah pah Escuta aqui os seus band de pringções do caralho Você acha que eu to dando esse grau pra esse bebê ficar parado? Olha Olha Um grande senhor de nome Remolitik Acho que era o nome mais difícil Não tem um nome fácil Não tem um nome fácil Pô Esse aí perto do Ruinetutili é fácil Ih Ih Monstro Ah achei que tinha ganhado Um minuto de silêncio é o senhor impronunciável Será que eu consigo fazer confederação com ele agora? Caraca que vacilo Ah que ótimo Eu vou passar o aspirador agora Lanço Sarnento Eu to em guerra com Lanço Sarnento? Não sei Eu não to Ah é verdade É o Aquele anão Aquele calango anão me chamou pra guerra Já tá esqueci o nome dele O cara do tablet? É Terra ruim? Uhum Nossa Se você tomar a cidade você vai apanhar tanto depois de mim Se você tomar a cidade você vai apanhar tanto depois de mim? Tanto que o cara recua Tá ótimo Isso vai Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Normalmente não volta nem metade Para a gente né? Eu nunca confio na máquina Eu não quero ganhar minha campanha off eu só preciso disso E ganhei antes do copo acabar hein Hã? Tem que ganhar as campanhas antes do copo acabar Meu Deus do céu Eu tomei toda a cidade Comprei todas as paradas E o cara ainda não Ele não aparece Ele não tá vindo E ele tá cercado de outros 4 exércitos do caos lá então é um pouquinho mais difícil Ó Ó Ó Ó Eita Vai atacar o outro? Ou vai recuar? Acho que vai recuar Se esse exército for o último mais perto acho que ele ia Com os 3 O pior que apareceu para mim é a coordenação de guerra de alvos perdidos Acho que era só um exército que um arquei Essa inteligência é muito boa É a comparada do Home 1? Oi? Fizeram o que você pediu Oi Comparada do Home 1? Hum Eu consigo recrutar um slam distinto O que significa isso? Você consegue recrutar um slam? É Se eu tiver um favor aqui eu consigo Que favor? A graça? Será que com esse slam você liberaria o rito na card diferente? Hum Dá uma olhada nesses negócios seus de benção aí O cara é 4 aí de si Não tem nada que libere esse rito A maioria é tudo uma tropa abençoada Estogononte Bastodonte Guarda o tempo Aí aparece aqui ó Slam distinto 300 É foço aí mano Hum Tentar né Vai que E faz sentido né Porque é na sessão das magias Pois é Ok Próximo turno Recrutar os padachinhos Na verdade Preciso de 2.400 Próximo turno Pede pra mim aí Não Eu só vou conseguir construir no próximo turno Oculto Tsotek Cor comercial Vamos lá Sem delongas Tenho sacrifícios a fazer Ok Eita O mal que é bruto hein Não quer pacto de inagressão Teclas A facção mais fácil de fazer a cor comercial é os elfos Porque eles saem ganhando por causa da visão Eles tem visão de sua facção Pra fazer a cor comercial Aí é mais fácil eles aceitarem Repans Que não é a Jonadar Ok Mais uma cor comercial Mais alguém? Cidadela do Crepúsculo Mas não Pô Pô Faz a cor daí mano Não quer Ok Depois eu tento Tá É isso Pastor Você já chegou a assistir aquele sex education? Já Eu fui obrigado a assistir Acho uma merda inacreditável As minhas amigas me obrigaram a assistir basicamente Já que eu comecei a gostar Se for pra assistir o negócio desse tema aí bem feito eu assisto Big Mouth O desenho Big Mouth É a mesma coisa É um desenho da mesma coisa O protagonista é exatamente o mesmo cara Inclusive o dublador é o mesmo E ainda tem o fator de desenho Então os caras estrapolam ao máximo No mínimo ela tinha que fazer isso É bem mais legal Falei que ele ia pular pra cá pra tentar recuperar a cidade Seria engraçado se ele recuasse dando a volta na montanha É O que aconteceria se não tivesse a cidade aí bloqueando A galera do caos fugiu A galera do caos fugiu Sabe que aqui tem um poderoso Nakai Ou morreram pra alguém porque não tá tendo corrupção ali Aonde? Ali no Caracidron Não tem corrupção do caos Sem ser por osmose Caracidron, rocha-ferro Quem esconde ele? Ah tá Debaixo aqui Será que tem aqui no meu vassal? Não Morreram mesmo É Tem uma ruína que fica nesse lugar aqui Talvez Eles não ia conseguir chegar ali em dois turnos Eles estavam perto Mas ali é do penhasco negro também Ali é a rocha de ferro Tá como ruína Pode ser né Mais um turno Eu posso colocar um GL dos Ou capacidade de herói São as minhas duas últimas construções Ah não Tem a... Tem esse aqui dos heróis também Deixa eu ver um negócio aqui Tá analisando os ritos aí? É, eu queria ver as construções que é Talvez aqui tenha do... Câmera glorificada das estrelas É... Essa aí serve pra fazer o negócio dos slams É... Só que o meu aparece lá só como um rito né Acho que eu vou fazer esse aqui primeiro Fazendo esse aí eu ver se já libero Você tem essa câmera das estrelas aí? Tem? Não... Tem que construir... O nosso controle eu não consigo Quer dizer... Eu tenho dinheiro pra metade Os dois primeiro nível, o terceiro eu acho que eu não tenho Não mataram ainda os árabes Porque se eu não me engano essa câmera das estrelas que deixa um slams disponível pra recrutamento né Aí você consegue usar o rito pra recrutar o slams Talvez seja isso Até o final do cop a gente consegue Eu confio A gente falou que a campanha ia acabar quando o Mr. President chegasse em chaco Agora é quando o Ron não conseguia recrutar o slams O krogo de preferência Ah, eu ia tentar fazer... Confederação Oi? O nome dos lagartos é legal ficar lendo O Gorok é fácil Eu não tô que você não lê Como não? Eu clico e não aparece? Ah tá, é porque você não habilitou o negócio do jogo de ficar vendo os nomes dos personagens em cima Eu já te falo como é, peraí Configuração do jogo? É tipo, quando você põe aquela câmera mapamundi que você vê de cima Você consegue mexer o negócio de camadas que chama Aí você ativa a camada pra mostrar o nome do exército Aí aparece em cima de todos os exércitos que ficam na sua tela Deixa eu ver, acho que é bom o que você faz isso agora Agora não, só quando acabar o turno aí É bem útil Aí você não precisa clicar pra ver quem que tá comandando o exército Vou atacar o exército Ah, eu esqueci de atacar o cartelo, né? É Eu passei a campanha inteira Foi nesse momento que Rona sabia que havia cometido um erro Eu passei a campanha inteira com exército e esqueci que eu tenho outro agora Sim, Nakai Jr. é tratado como um relis adotado Ah, eu não vi se caiu o meu pagamento Espero que sim Daqui a alguns dias eu descubro se o meu caiu Ou se eu perco meu emprego porque eu não tô indo trabalhar É que você não tem essa escolha É o que eu fico pensando, mas... Nada impede de eu ser chutado por isso Não caiu Fudeu Fudeu gostoso Cadê meu saldo? Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro É Rona, você tem que fazer live e torcer pra ver aqueles caras que jogam 400 mil de donate pra você É... Eu esqueci o nome do maluco Ah, o que? Mas tem... Como eu falo? Seguidores, né? Sei Só conheço cara da gringa Tinha um maluco que fazia isso em live Esqueci o nome dele Tipo, não é que eu esteja precisando... Precisando de dinheiro, né? Mas... Não ter também me ferra um pouquinho Sabe, né? Tipo... Não que eu seja dinheirista, né? Não, faz live na Twitch que é sucesso, mano Só isso Eita! Musilão tá abusado, hein? Confio Musilão tem o poder dos mods a seu favor Não foi pra esse duque vermelho que a gente apanhou as duas vezes? Hum... Não lembro Ah não, foi pro Krell, né? Que a gente tentou avançar contra a cidade dele Sim... Do Henry Kemler Henry... Esse aí É esse aí, eu não sei falar Craca-draka? Como é que é? Craca-draka É craca-draka, não dá pra falar assim? Pronto, craca-draka Por que que eu não ataquei o Drakenhoff? É pra ter mais emoção, né? Deve ser O pior é que o Kalango ali naquele exército não tem dano em área É o assassino? É Apesar que ele deu uma surra na Arielle na minha campanha off, que foi bonito É, se ele tem dano em área, com certeza não é gol do Krox seguro Mas ele deve ter um pouquinho assim Todo herói tem Mas já tá longo Mas se pode, faz ele bater em corpo a corpo Sim, mas ele não aguenta, ele tem armadura Agora as sombras Ok, agora Tira esse cara aqui Vou tirar de Tira isso aqui Eita caralho Eita caralho dano do Progett 450? De quem? Do meu Kalango? Porra, ele tem mais dano que o Nakai? Quem mais se beneficia, Morgelin, das caçadoras e das espadachins? Não é só essas. Hã? Tá, quatro espadachins. Não, eu meti seis espadachins. Ah, só a antifantaria. Vou precisar de um antigrande, aí eu pego a outra que tem armadura. Só dá pra encurtar três, negar onde vai pro level quatro. Tira isso daqui. Vai construir cavalaria. Vem pra cá. Tá precisando de dinheiro, hein? Vem pra cá. Não, tô de boa. Então manda o que você tiver pra mim. Tem novecentos. Não, é só pra encher o saco. Ah, acho que é isso. Finalmente consegui recrutar uma unidade boa. Ah tá, agora faz o seguinte, ó. Rola todo o seu mouse pra abrir aquele mapa mundi. Tá. Aí vai aparecer ali um negócio de camadas, certo? Aí você marca aí o nome dos personagens, lá embaixo. Informações flutuantes. Ah tá, beleza. Aí eu volto pro mapa. Só vai fazer diferença na hora que eu trocar o turno. Não, já faz na hora, eu acho. É, já faz na hora. Você marcou a caixinha lá? Marquei. Então, mas você não tá vendo o nome do Nakai em cima aí? Do Nakai sim. E do Nakai Junior. Ah tá, tem que clicar no cadeadinho lá do lado, esquecer. Você marca a caixinha e clica no cadeado. Ah tá, agora apareceu. Agora eu não sei se a guarnição dele tá zoada ou não. Deve tá cheia já. Deixa eu ver. Ah, esse cara ainda tem que atacar a guarnição. Tá, 60% acho que compensa. Sucesso, legal. Vamos ver. Não vai aparecer a quantidade, não aparece a quantidade. O que que ele tem no exército? A porcaria. Acho que vou cercar daqui dois turnos. Clica seu vassalo pra ir lá, ele tá com três exércitos aí. Vassalo. Os anões também, você tinha aliança? O que? Você tem aliança com os anões? Preferia não ter. Mas você tem? Tem. Então manda eles atacarem, e seu vassalo atacar, e aí você só espera. Eu não queria ter. Pior que eu só tenho com o Krakadraka. O outro só pediu o patrinho na agressão. Então manda só o vassalo. O Krakadraka. O Krakadraka. Acho que é isso. A minha feia. O Krakadraka. Libera aí, porra. Cadê o Nakai? Nakai Pai? Construir a paradinha. Tá terminando essa construção. Depois de 16 e 18 de aumento. O Krakadraka. E aí, vamos vassalo? Cresce bem. É. Ataque de veneno, vai. O maluco fica bruto. Eu acho muito legal o esquema desse jogo, de você, dependendo da região que você estiver olhando o mapa, toca uma música tema da facção. Não sei se você já percebeu isso. Não. Tipo, você coloca a câmera em cima dos vampiros, começa a tocar a música tema dos vampiros. Aí você vai, sei lá, para os elfos negros, tem um tema específico dos elfos negros tocando. Tá legal isso. A terra ruim. Dá pra ver. Parece que você vê todos os nomes bonitos que aparecem. É que eu ainda tenho a música do Home 1 na minha cabeça. Tá um negóciozinho mesmo. Que isso. Eu tinha as músicas de igreja. Faz sentido, Jay. Que é Roma, né? É tão bonitinho ela falando. Sabe aquela mulher que fez o... O Esparta? O Esparta, como não, é... 300? A mulher do Leônidas? Ah, tem que fazer a Cersei, do Game of Thrones. Nossa, sabe até o nome da louca? O nome dela? Eu não sei. Eu sei que ela fez a Cersei. Ah, tá. Então é essa aí. Ela... Ela tá igualzinha do... No retrato lá do Home 1. Parece exatamente ela. Igual o filme do 300. Eu acho ótimo na continuação do 300 lá que ela vai lutar de vestido. Tem continuação do 300? Sim, aquele Ascensão do Império lá. Inclusive. É o primeiro que tem filme de antiguidade que tem batalha naval bem feita. Assim, bem feita eu digo cinematograficamente. Porque fisicamente acho que é impossível o que acontece ali. Mas é legal. A teoria sonora é muito boa. É tipo, é um 300, só que sim os 300. É meio bizarro. Tipo, tem a história... Não, aquele que conta a história do Negão? É, é basicamente. Só que aí, além dele, também foca na parte da outra galera da Grécia que tava lutando. Então ia focar na galera de Atenas. Aí eles estavam fazendo a batalha marítima contra a frota dos Cherches. É batalha de Asco alguma coisa. Eu esqueci o nome dessa batalha. É, maratona de alguma coisa, acho o nome. Não, tem a batalha de maratona. No qual eles destroem o exército de Cherches. É legal, mano. Eles não destroem, eles derropam, né? Não vou pagar por parte de uma agressão não, louco. Alberique, cavalo, caralho. Nem a droga do Tridente você tem ainda. Ah, tem sim. Mod? Não, agora virou oficial do jogo. Nem é zoeira. Não, sim. Eu acho ótimo que, até falei isso já pra você, mas do primeiro jogo pro segundo, muitos mods que ficaram extremamente populares entraram oficialmente no jogo. É, parece que alguém sabia aproveitar o negócio do mod. É, então. Tipo o negócio de senhor de guarnição. Se você põe a cidade de level 3, vem o herói da facção que cuida da guarnição, teoricamente. E aí no segundo jogo já vem isso implementado direto, desde a primeira versão. Então eu tô curioso pra ver o que vai ser aproveitado pro terceiro. Não, se eles usarem os seus mods aí já vai ser muita coisa. É, coletâneo tá aí, né? Agora, se a Creative Assembly tem noção da existência dos canais, é outra história. Ah, ela sabe que tem. Os canais não vão pegar o seu, né? Eu sei que na Twitch eu sou o top 1 Brasil. Sério? Opa. Não tem outro? Não. Até tem, mas os caras pegam tipo 2 specs, 3, e quando eu jogo o herói eu pego mais de 10. 10 o que? 10 specs. O que que é isso? Galera assistindo. Ah, tá. Ah, espectadores. É. Por que que não fala 10 pessoas vendo? Specs. Então fala 10 pessoas vendo. Ela tem que ser demora pra falar isso. Meu Deus do céu. É só brasileiro mesmo que consegue fazer isso. Misturar inglês e português. Se fosse só o inglês a gente resolvia, né? Brasileiro consegue misturar até outras línguas. É igual a palavra. Qual é essa palavra? Busão? Busão? É. Sim. Não. Não existe essa palavra no português. Não. Exato? Da onde que é? Não. Bus, que a palavra em inglês é ônibus. Sim. O brasileiro a portuguesou? Busão. Busão. Não tem um outro país do mundo que consegue fazer isso. A portuguesar palavras. Vou trazer uma palavra de outro país pra si. Descobre. Descobre. Não tem um outro país do que perdeu. Hum. Aqui. Queria me livrar de ser meio gigante, mas não tem nada melhor para pegar, então... Deixa o meio gigante, ele é tão bom! Não é que ele é bom, eu só vou pegar a coisa melhor! Ele parece um Nakai, só que sem escama! Só que sem dente? Tá, põe um negócio de cavalaria... Up level máximo, ainda não vou conseguir trocar duas unidades aqui nessa bosta! Por que será que o Musilão não constrói guarnição? Nem dá para entender! Por que o Musilão não constrói guarnição? É! Nem precisa! Aperca o Marco que eles começam e já dá uma guarnição boa! O que você vai atacar mesmo? Eu estou vindo aqui para a facção do Servos do Caos, está aqui na direita, e depois o Clarkaronde! Deixa o negócio de crescimento, eu vou ter que deixar a cidade na grava de level 5, para liberar as coisas boas! Aí vou liberar aqui o Fanehook, que é um tipo de monstro aqui, outro tipo de gigante aparentemente! Tipo um arbóreo aparentemente! E o gigante para recrutar! E o Salão dos Heróis que dá 15% de... não, 10% de spoilers pós batalha para toda facção! Que é muito bom! Inclusive eu lembro que eu ia fazer isso aqui em Conquata, mas eu não estou melhor na cidade! Preciso juntar o dinheiro para ela agora! Deve ter um tesouro para pegar aqui depois! Tem que fazer a morgue para pegar depois! Tesourinhos de 20 mil ali! Tá bom já! Que porra é essa aqui que eu marquei aqui? Pera aí que eu estou na diplomacia! Ah tá! O que? Fala aí! Esse buraco aqui! Ah é! O nome da província ali ó! Círculo de distribuição! Não tem nada na história disso aqui não? Provavelmente, mas eu não sei! Mas tem diversos detalhes do mapa do Warhammer que tem sim uma explicação histórica! Só para eu saber mesmo! Tipo eu estava olhando ali e falei, será que ele sabe alguma coisa? Queria! Tem cara que antes de eu comprar o jogo, jogava isso aqui e falava, ah essa região aqui ó! Essa floresta aqui, floresta tal, aconteceu tal coisa! Caralho! Como a gente sabe disso? Vamos ver! Ahn... Constrói esse daqui! Beleza! Hoje aqui é só recrutamento! É! Na Kaia aqui não adiantou ainda! Deixa eu ver se eu fizer a câmera das estrelas! Eu confio na câmera das estrelas! Hã? Eu confio nessa câmera aí! Não! Não! No jogo base você tem que construir ela para poder liberar! Sim! Ah! Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma confederação! Ah! O cara Guedron virou ruim ali! Acho que os skates foram para lá! Ah! Ninguém quer fazer confederação comigo! E o Tetoé que tá meio fucutaço! Eu quebrei a aliança! Tch! Quem que ele ia até a cabeça se você recuo? Loter! Ah é! É tipo né, não... Não é que eu não consigo apeitar! Eu não tenho motivo né! Eu acho que tem mais 12 cidades hoje! Eu conheço um negro! Caraca! Ele pegou todos os orgs então! É! Eu tô com os anãos! Estão só com o Karazakaraki e o Zulfbor! Aqui era o outro que estava em guerra! Ali! Acho que é só né! É! 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 O outro morreu! Eita! Tomaram o cemitério dos galeões? Não sei! Tá diferente da facção? Ah não! É! Confundiu o Harkon com o outro ali! Então! Será que eu ataca esses bichos aqui ou não? Que bicho? Esses... Esca... Esses skating? Ataca! Abra essa cara Gidron aí! Acho que eles estão aí! Eu só queria ver quantos... Eu não lembro qual skating que era aqui! Você lembra? Ninho Richter! Floresta! Renegado! Você pode ir para a ruína até eles aparecerem! Declara a guerra na hora que... Se chegar na ruína! Não! Sim! Ah! Ele tem uma cidade! É aquela! É! Vamos lá! Não é que eu não quero agarrar uma parte da guerra! É! Tem a terra dos lobos ali do lado da província! Tem três ruínas! Vou chegar aqui! Beleza! Aonde? A terra dos lobos? A província do lado direito da montanha aí! Tem três ruínas! Mas não é deles! Esse clã nem uma cidade! Os anões do caos não estão com nenhuma dessas três cidades! Acho que deles é mais para baixo! Deixe! Deixa eu salvar um negócio aqui! Construção! Não tem nada para diminuir! Minha manutenção! Fazer isso! Não! Não! Não faz não! Ver se eu fizer eu não consigo fazer a próxima construção lá no Nakai! Ele aumentou de novo esse exército! Ele aumentou de novo esse exército! Eu só não entendi o porquê que chama Nakai ou andarilho! Porque ele fica vagando por toda a luz e fica resolvendo B.O. Eu sei! Tô zoando! Vai lá! Vamos achar! O crook! Por que que os outros conseguem fazer o rito e eu não? É bullying! É assim comigo então agora! Andequante! É isso? Nomes impronunciáveis dos homens lagartos! É! Nem ator que só vira o meu senhor lendário quem tem nome e fala de pronunciar! É! Goroque! Goroque! Nakai! Tic Tac! Tic Tac! Terra ruim! É como se eles quisessem facilitar alguma coisa! Os caras se juntam numa reunião e falam Quem que a gente vai gritar pra comandar o exército? Quem tem o nome mais fácil aí? Ah! Aquele cara ali ó! Então vamos chamar ele! O Goroque tinha o crook? Quando você jogou com o mod ou não? Não! Nem resistiu o crook ainda! Ah tá! Mas o Goroque do mod é mais assustador do que o Goroque oficial! Ainda tô com medo daquele bicho do Homem Sfera que a gente atacou! Qual? Com o Baltazar! Nem lembro! Era um que dava medo só de chegar perto! Na minha lendária! Nem lembro hein! Sua memória é muito melhor que a minha! Você não tem mod do Homem Sfera? Tem! Eu vou chutar que é o Gorgon! Que é o Minotauro gigante! É esse aí! Ou é o Sr. Lendário que é o Taurox? Taurox! Ih! É Taurox! Porque eu chegava perto das cavalarias e elas ficavam com medo! Ah! Bicho é brabo! Taurox! Logo você que sempre pediu Legião do Bronze fica com medo do Taurox e do Touro de Bronze! É! Sem pressa gente! Mexa aí os seus 57 heróis! Vai lá! O pior dos casos a gente grava até 5 e meia só trocando turno! É! De boa! A primeira coisa que eu faço campanha off é tirar o movimento de herói da câmera! Meu Deus! É muito herói velho! É muito né! Diz que eles tiraram né Tu! Então! A galera que joga agora é feliz no primeiro jogo! Não pode ser só 3 por facção? Sei lá! É! Se morde é 3! Mas tem construção aí que aumenta o limite! Se fizer várias dela não tem limite! É! Não sei! Ah! A construção que eu tô fazendo né! Muzilon tomou bordelo! Ah! Muzilon! Fadinho! Eu confio! Eu adoro a Breton e eu adoro jogar com os vampiros! Muzilon é minha facção ideal! Eu não sei! Eu ainda gosto muito do Império! Ou do Heikun agora! Vai trocar o nome! Outfit calando 2020! Ah! É mais herói! Achou um Whistler! É mais herói! 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 Ah! Tecnologia pesquisada! Aniquilação dos esquemas! Aniquil os homens ratos! Esses filhos adotivos do nosso senhor das trevas! Nós somos legítimos herdeiros! Nós não somos filhos das trevas! Mas... A tecnologia que tem é essa! Ah! Ah! Vamos colocar aqui agora! Para... Esse aqui! Benefício da Infantaria! Como que libera o Heidel despertar no... Normal? Acho que é só fazendo a construção da Câmara das Estrelas! E tem devido a unidade também! A Morgan não alcança ele ainda! Então vem cá! Você vem pra cá! Você vem pra cá! Melhor estar aqui! Ahn... Não tem presença militar ali! Dá uma fuçada! Um... Não tem presença! Um... 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 É, eu preciso da câmera das estrelas E custa mais barato pro Mazamund Como é que é? E é mais barato pro Mazamund fazer É, porque o cara é o próprio sapão em pessoa É Próximo turno, tesouro e talvez contra o Carlos também Se você lutar a batalha Não, tesouro eu não vou lutar, já lutei É repetido Câmera das estrelas, agora eu tenho a câmera das estrelas Ela não liberou o ritual Por via das dúvidas, eu ainda tenho a outra câmera pra fazer Qual que é a outra? A câmera glorificada das estrelas Não, acho que não sei O que que tá escrito na descrição da construção da câmera das estrelas? No cume da pirâmide os magos e sacerdotes aprofundam-se nos meandros do grande plano em plena serenidade Ele vai liberar um recrutamento do skin scribe Que é aquele maluco que é aquele maluco que é aquele maluco que está de longe e sacerdote calango Ventos iniciais de magia. Ele parece sacerdote slam mais um? Não. Capacidade sacerdote calango. Mais capacidade um skin. Skink. Skink é o que eu tenho lá que ataca de longe. Esse skink scribe é um mais focado em dar benefícios para o carinha do que ataque, na verdade. É de mod isso aí. Sacerdote calango. Aí eu tenho aqui. Dentro do céu eu já tenho. Tem o de feras e tem o skink, que é do mod. E de recrutar senhor não aparece nenhum slam? Não. Aí eu tenho aqui do slam, que é só o da graça. Aquele que eu te falei. Você consegue recrutar ele? Eu tenho que ter 300, eu só tenho 175. De dinheiro? De graça dos acertóis. Ah, então tenta focar em liberar esse cidadão aí, para a gente ver. A única jogada, a última jogada é essa. O olho padrão ou o pinhasco negro? Quem que eu ataco? Dos dois. Acho que o Nakai é o que? Um lagarto gigante, por acaso? Sim. É verdade. Então partiu. O Profeta Verdão. Eu fui fazer a conquista de ganhar a campanha com os orcs com o Profeta Verdão, sei lá. Que horrível. O Arnissan deles é um lixo, velho. Calma aí. Calma aí. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Ah, dá para eu tirar aqui uns. Deixa eu fazer a construção do Nakai, já que está aqui mesmo. Tem dinheiro ali. Só que eu não tenho... Não tenho população. Merda. Eu tenho no outro. Para fazer um esqueminha. Tem. Aí eu coloco em marcha forçada ou não dá? Não preciso. É só para chamar aí. Ele vê esses exércitos pequenininhos e normalmente fala vamos atacar. É. Mr. President. Eu não consigo falar marcado sauro. Eu vou ler macaco sauro. Eu não sei porquê. Minha galera gostou de você falar um macaco sauro. Eu não estou certo. Eu não sei porquê. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É sério eles vão depositar o meu salário? Tô triste Todos nós passamos por isso Sabe o que é pior? Amanhã é feriado É verdade Ah, caiu agora Que medo Eu já tava quase aprontando a minha bolsa pra ir lá na esquina Sem referência Melhor não Vamos poupar essa imagem perturbadora na mente das pessoas Ah, tá Vai me atacar, é? Vem, 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 vem Faxão destruída, claro, cara, onde? Alguém roubou meu frag De novo, velho Ô, Nakai Junior, você não sabe fazer emboscada? Já é vergonha, pofito Tu é moleque Tu é moleque O que você tá fazendo com o Rony? Meu Deus do céu Tá brincando de Piratas Carimb Porra, Leon Leon Help Help me, Leon Parece que vai ter o remake do Resident Evil 4, né? Igual esses que estão agora aí Se for tão curto igual o Resident Evil 3 foi, vai ter pouco Leon Help É Não, mas o Resident Evil 3 é curto Tem as duas horas e meia só Chega a ser triste cobrar entre 200 reais por isso Não É por isso que eu não comprei o StarCraft 1 Remake Ah, esse eu comprei, porque eu não joguei nenhum É que assim, eu tinha um notebook Mas eu tinha também no primeiro, tinha também Quando foi lançado em 98, eu acho Já tinha dublagem? Pior que tinha, você acredita? Caralho Nem eu acreditei, eu falei Porra, vou jogar isso daí só pela dublagem Aí eu peguei o jogo, ele tinha uma dublagem Era horrível a dublagem, tá? Não dá nem pra comparar, mas É mesmo assim, você tinha uma dublagem meio Meio boa, cara O que incomodou muito do StarCraft 2 foi quando trocaram a voz do Reiner Do Wings of Liberty pro Heart of Swarm Daí pra frente A voz do Reiner era tão legal Do Wings of Liberty Eita Nossa Calma aí, vai peitar o holandês voldur, mano Que isso, velho Ora Bate na cara Perdeu quase todo o exército Ah, isso aí, quanto mais ele apanha, mais volta Ah, é verdade, ele tem um arco, né É vampiro, só reanimar Se tiver dinheiro Alguém precisa parar, essa facção de Femirs Se atacaram, hein Não, mas ela tá lá no Império ainda Mano, tá uma zona essa Sozem Mundi aí Que, pelo amor, gente O que tá acontecendo, velho Ostermar, que é Império Que Slave O que mais tá aqui Eu acho que todo mundo vai atacar Repertos do Império Meu Deus, mano Quiseram atacar a Rebelião ali Firinze Só queria saber o porquê o Nakai Jr. não sabe fazer emboscada Não fez o curso Verdade Ocribarbativa, é isso? A gente não fez nenhum avaltário ainda, né Não Às vezes acontece Ah, tá Por exemplo, que batalha de tesouro Já foi feito Não tem o que repetir Se o exército é igual o outro Começou no modo de zumbi É, só que da outra vez Você tava com a barra na metade, né É, foi mais legal ainda O Mr. President aqui fazendo A aparição, né Automático Sim, talvez eu tenha pegado Um bug legal do Warner que fazia tempo que não aparecia Quando eu fiz o dinheirinho Do spoiler, o barulhinho Tá fazendo até agora 20 mil? 25 Não, não tá fazendo aí o barulhinho Como se eu tivesse ganhando dinheiro ainda Ah, tá Bugou o som Vamos ver se agora já resolve Ah, eu quero lutar Calma, rapaz Vamos ver se agora para Por favor, pare, barulho Aê, caraca Queria que esse dinheirinho Fosse entregado na minha conta O meu entrou vindo a ver Eu tava com um cagaço aqui Você não faz ideia Vamos para a coluna de rotec Que eu acho que tem guerreiros do caos ali Ué, você conseguiu pegar outro druida? Sim Ah, você colocou um herói, né Ainda mais Será que um dos seus heróis é um druida Sim, tipo Foda-se Benção de coragem O mago chama os deuses da caça e da batalha para garantir seus aliados força adicional e habilidade 25% de dano na arma 26% de ataque corpo a corpo e pode causar medo para os aliados no alcance Top Vamos aqui Precisamos de uma fornalha Então Melhor aqui E o outro vai ser a construção de fantaria Ah, na verdade eu já tiro esse daqui Vou perder um pouco de renda Mas depois eu reconstruo na outra ali Ah, na verdade não Fica assim mesmo Ahm O que mais pode ser feito? Vamos ver Ah, eu ia gastar aqui na minha príncipe principal Vai para o level 5 Ahm Melhor esse aqui O que mais? Vai para o level 2 Ashiraki Estrada de crânios Harganeth Level 3 Melhor esse negócio de renda Varnição Ahm Esse aqui vai para o level 3 Quando terminar eu reconstruo que ele vai reduzir o custo Esse aqui melhora a renda E foi todo o dinheiro 30 mil gastos Seja mais um pouquinho? Não Não tem mesmo Aparentemente o caos está indo para cima dos elfos de Caront Car Então deve ser Skaven que está aqui embaixo Deixa eu ver se eles estão vivos ainda Cadê? Ah, clã Ricto, clã Ricto Cadê vocês? Vocês ainda existem? Não Só o Ninho Ricto que não é aqui Então Não sei o que está atacando eles Deve ser os rios da tomba Pode ser o clã Ricto Mas na diplomacia eles não estão aqui Ok Carcaronte E aí que eu estou me lixando ali para as tecnologias Eu queria fazer um negocinho rapidinho Tá Opa, deu certo não? Ah tá Ah tá Era outra tropa que estava fora Ah tá Era outra tropa que estava fora Só para bater a vida de neve aqui Ué, achei que você queria lutar Mas achei que era um exército grande que eu ia ter que limpar Eu fui ver se estava pequenininho e estava fora Será que a gente consegue bater neles aí no campo aberto? Ou não? Acho que não Será que ele tem muito Van Spirit também Dois Van Spirit, um terrorismo Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Tirar aqui O que é esse? É você Sai daqui É porque achei que o exército grande estava fora da cidade É esse que eu trocou câncer, meio doido Cadê o Nakai? Talvez ele recuou todo o exército para cá, não foi? Foi Ah, tem dois orcs grandão só O resto é fraco Deixa eu ver Tá Não liberou nenhum Para recrutamento Vai ter que ser no último aqui Preciso de mais duas cidades Rapidinho Tem um monte aí Rapidinho Tem um monte aí Ah não Espera aí Vou tentar roubar o meu aliado aqui Vai que eles tem uns trocadinhos bons Eu não quero entender porque o iFood me manda cupom 3 e meia da tarde Quem? O iFood Vai que você quer fazer um lanchinho da tarde? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? Ou vai que eles viram a sua foto antiga? O ouro O cara gosta... Ah, eu ganhei também Dezão Só que assim Como fala? Eu tô com preguiça de fazer os pedidos Ah, um real Obrigatório, quatro sabores Dois carne, dois calabresa Ok Tá um real Sério? A promoção acabou, agora tá com o preço original Filha da puta Esse aqui tem Gostava no começo quando chegou o Breitz aqui na região que só tinha cupom dos 50% do pedido Aí você faz um pedido alto, dá uns 50% e pronto Pacto de interagressão Eu vou queimar todos vocês Esqueletinhos Não queimar porque não tem magia de fogo Mas... É, a gente entendeu Ó o Império de Alcalfrantes aí Ó o apelativo Confederação Anóis e Clan Grunge Então Eu tô tentando entender um negócio aqui O herói matador foda Um combo de quatro bibis firra De um real Ok Subtotal Subtotal R$1 Entrega Grátis Total R$10,40 Ué Bom O Habib já desisti de pedir no iFood que é muito mais caro do que presencial Ah, não sei se você sabe, mas eles são obrigados a cobrar Eles pagam 30% de entrega Sim Então até faz sentido né Mas não é problema meu Nossa, que bruto Só quero pagar barato Só quero pagar barato Eu tô tentando entender esse subtotal aqui O que que você quer, Dalhargy? É a minha província, mano? O cara desembarcou aqui na ilha de Albion, foda-se Onde? Ele desembarcou aqui, em Conquata Não tô vendo, pra mim não apareceu Ele sumiu do nada Toxer Clã Roedor Morreu Em marcha do lado da minha cidade, meu amigo Você tá brincando comigo Tá, e se queria lutar, vai ter luta agora Mas maga rato Dependendo do que tiver no exército dele né Porque o meu não tá tão forte Mas você vai conseguir ver os centauros Ah tá, é a entrega que custa Dez reais Tá dizendo grátis Bando de safado Grátis ao feijão na testa Cesarinho, Catarinho Deixa eu tirar aqui Pera que eu nunca fiz pedido desse negócio Agora você tá com fome Mas tem preguiça de fazer pedido? Como assim? Sabe como vai ser pagar depois? É, aí é o problema Música Música Quem é que apareceu ali? Estava batendo um penhaço com o negro. Nem vi. Os trolls estavam aí. Pico de Grom. Pico de Grom. A G-Zerce tem meu filho. Oi? A G-Zerce, seu vassalo. Diz que ele ainda paga 50% de imposto pra mim. Belegar. Eu tinha que jogar com o Zundra uma hora. Parece que é difícil pra manutenção. É. Basicamente você tem um exército. Manutenção merda, atacado o tempo inteiro. Parece que teve uma pequena queda nos preços dos petróleos. Ainda bem que eu não ia comprar então. Ainda bem que eu não ia comprar então. Tchau. Tchau.